Principalmente no terceiro distrito, e tem mostrado o quanto a assistência técnica é importante na produção. Que não adianta só jogar, só dar o produto, é necessário que possamos acompanhar toda essa história, toda essa vida, do início ao fim, e dar as opiniões necessárias com o conhecimento de causa. E isso a Luciana tem feito, juntamente nessas parcerias, principalmente com a Embrapa, e que o município tem desenvolvido bem. A Luciana também tem trabalhado na questão da produção dos ovos caipira. Já foram 4 mil, 4 mil animais já entregues, não é isso, Luciana? 4 mil, que vamos totalizar 6 mil. Para vocês verem, Caxias hoje consomem, você tem um dado real de ovos, lembra? Um milhão e alguma coisa de ovos, dos quais são todos importados. 90 e tantos por cento é importado, porque nós não temos produção em Caxias. Imagina, nós estamos comprando tudo fora, imagina se nós produzíssemos tudo aqui. Então tem oportunidade, sim, desde que a gente procure essas oportunidades, de que a gente valorize, de que a gente sonhe, de que a gente produza. O município tem condições de adquirir. Se nós estamos comprando fora, por que nós não podemos comprar aqui? Então já foram entregues 4 mil animais. Vamos entregar mais 2 mil, totalizando os 6 mil animais. Isso é uma forma de incentivo. Como ela disse também, que nunca houve essa entrega tão grande do adubo, e que agora nós estamos entregando. Nós estamos tentando proporcionar aquilo que é possível, mas ela administra, ouvindo a cada um de vocês, ela administra sentando, conversando. A prova disso é aqui, que ela está vindo aqui no lançamento do PAA, que é em torno de 800 mil reais, mas ela está vindo convocando vocês, dizer do valor, dizer como vai ser feito. A Luciana não se esconde, ela está pronta o dia todo na secretaria. É uma mulher que gosta da zona rural, está presente, não foge dos seus compromissos, está constantemente, porque ela é sabedora da importância que vocês têm. E a prefeitura não foge desse compromisso, só tem que dar o aval para ela poder continuar trabalhando. Nós estamos com esse mesmo propósito, de desenvolver cada vez mais. Nós já tentamos aqui, através da Secretaria de Educação, absorver, não 30% como manda a lei, mas mais do que 30% da merenda escolar adquirida pela agricultura familiar. Nós estamos tentando produzir o máximo possível para mostrar que nós somos capazes, sim, se a gente pode comprar, nós podemos fornecer. Então, basta que a gente tome essa consciência. Eu quero colocar o município à disposição de cada um de vocês. Já sou sabedor de que é preciso que a gente ande alinhado, tenham consciência de que quem vive na ponta, que são vocês, são as pessoas mais importantes desse processo. Nós precisamos ouvir cada um de vocês para que juntos nós possamos trilhar. E quando a gente coloca a Luciana lá, é com esse objetivo, de que ela possa escutar vocês, possa nem ser apanhado. É bem verdade que cada um tem um pensamento diferente. É bem verdade que todo mundo pensa de forma diferente, mas ela pode concatenar tudo isso, pegar essas informações de vocês, trazer para a gente, para a Prefeitura Municipal, e a Prefeitura contribuir. Nós só precisamos agradecer cada vez mais o que vocês têm feito pelo município de Caxias. Por todos nós, e essa é a verdade, por todos nós, nós precisamos reconhecer o valor que cada um de vocês tem. e na nossa admissão.